. 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 Boa tarde, linda Isto tem uma língua Isto tem uma língua É com você mesmo, gata Isto tem uma língua Imagina Não, não é, gata Gente, a responsável De deixar minha casa limpa é ela, viu Quando eu mantenho, quando eu mantenho, né E tá tudo bem Ai, eu amo isso aqui, gente Eu amo Porro limpo, eu amo, gente, isso aqui eu amo Gente, eu preciso fazer, achar o menino Pra vir pintar aqui, né, pra vir massar aquelas paredinhas ali, ó Que foi um que quebrou por causa do piso Que eu botei na cozinha E pintar, retocar esse lugar assim Que filtrou, antes de eu dar o O retoque lá, antes de eu rebocar A parede do outro lado, aí filtrou Aí fiz isso, aí eu preciso de alguém Pra dar a massinha nesse lugar E pintar, mas o resto Tudo normal, tudo normal Ali também, tá vendo Onde tava tendo infiltração Aí eu vi o menino Pra vir pintar, em massar e pintar Que agora não vai ter mais infiltração não Porque eu reboquei O lado de lá Vocês lembram que eu falei isso pra vocês? Mas enfim Ai, muito bochinha em casa Tudo limpinho, gente Tudo num lugarzinho organizativo Eu amo Aí, gente, ela vem uma semana Uma vez na semana Me ajudar O que eu faço durante a semana toda Aí ela vem uma vez na semana E faz, entendeu Aí eu mantenho limpo Só limpando o que eu sujo Tipo, pratos, coisas assim Aí É isso Mas é muito bom Cheguei em casa e tem alguém Pra te ajudar Muito bom porque mora só, gente Olha a luta A luta Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Gente, essa pauta do NAC Segue ali, ó Tá ali Esperando manhã vir lavar Tá ali, ó Aqui é dela também Da casa dela nova Aqui é assim, gente Aqui é do povo Não tem nada Aqui Não tem nada Só do povo Coisa do povo Só do povo Só Gente, manhã fez um hot dog, ó Aproveitei que ela veio Tem que lavar a roupa da NAC, né Pedi pra ela fazer um hot dog Tô convidando ninguém não, viu Fica em paz Fica em paz Fica em paz Vou comer agora Minha filha, viu Deus abençoe Deus abençoe Gente, olha toda arrepiada É filho seu Eita É filho seu irmão, velho Come onça Só que ela preferiu falar Que era seu filho Porque você é magico Foi a canta que me contou O Daniel É filho seu irmão Eita Isso além da pessoa fazer Você vai ter que trazer prato É o quê? Eu não trabalho aqui não Não sou empregada sua, não Tá lá vindo por na minha casa, meu amor Da sua patroa Então vai ter que trabalhar aqui também Fique em paz Fique em paz Gente, que novelência Meu Deus Como é? Que ridículo O que foi? Ele colocou Quero esses peitos gostosos Eu botei Que loucura É só você colocar O sinicone E você que vai ficar gostoso também Palhaço Meu Deus Que milagre Ele mandou o áudio escrachando Eu mandei mensagem Mandei mensagem Escrachando não Cada homem retardado O seu Vai ficar preferindo Como é? Eu coloquei pra ele botar nele também Ele botou Não Prefiro o seu Manda áudio Pois você vai ficar querendo Meu amor Que sonho nunca foi realidade Né meu amor? Isso não é passar de um sonho De um pesadelo Porque Se você Continuar falando Suas besteiras Vai virar pesadelo Cuidado Então me diga logo Que eu saio longe Olha Começou Que bom viu Não disse que vai ter dinheiro Vai te pagar esse salário Esse mês Que ela tá real O aconselho dela Foi 3 mil conto O problema é dele Não tem nada a ver Tem um salário que é bom Ó Não Ele não é Não 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 Nem de um tal O íntimo A primeira vez Que eu peguei Pequenas causas Pequenas causas Queixa na pequenas causas Queixa na pequenas causas Vem meu amor É Pois é Já tem quase 8 meses já Oé Meu amor Aí já é Já é crime Trabalhístico Já é crime trabalhístico Viu Igual a você Eu sei que não tem De 0 a 10 De 0 a 10